A proposta é fundamentalmente mostrar o desenvolvimento de uma ideia, que é como principalmente Lúcio Costa, nos anos 30, pensou em trazer todos os benefícios da civilização daquele momento para as condições específicas do Brasil, ou seja, dentro das nossas condições culturais, econômicas e paisagísticas também. O que nós temos aqui é uma série de projetos que são desenvolvimentos desta ideia, desse núcleo. Temos diversos arquitetos muito conhecidos, como Oscar Niemeyer, como Marcos Acaiaba, Alfonso Eduardo Ridi, o próprio Lúcio Costa, mas também alguns arquitetos que foram famosos em algum momento, no período anterior, mas hoje estão um pouco esquecidos. E nós entendemos, devido à enorme importância deles, que mereceriam estar presentes aqui. Então, além desse conjunto de arquitetos, nós temos um dado também muito curioso, que são as várias formas de representação da arquitetura. Como não é possível trazer os próprios objetos construídos para dentro do espaço positivo, nós trouxemos maquetes, desenhos, desenhos técnicos, mas também desenhos croquis, inclusive um original maravilhoso de Roberto Bulemarques. Nós temos animações em computação gráfica, fotografias animadas, filmes de vários projetos e muitas maquetes. Então, nesse mix de representações, nós também colocamos para os interessados as várias formas que a arquitetura tem para representar aquilo que são suas ideias e aquilo que também depois viram os objetos do uso cotidiano da nossa cidade. Essa maquete que está atrás de você, por exemplo, conta um pouquinho para a gente sobre essa maquete aqui. Isso aqui se trata de um protótipo. Não é exatamente nenhuma casa, mas é o ponto de partida para uma série de casas realizadas pelo arquiteto Marcos Akayaba, em associação com o engenheiro Helio Olga. É feita com madeira certificada, portanto madeira industrializada, e tem como grande questão o baixo impacto que tem em relação ao meio ambiente. com pouquíssimos pontos de apoio, portanto sem trabalhos de terraplenagem, não se destrói a natureza, ao contrário, a preserva e permite uma relação muito harmoniosa entre a arquitetura e o ambiente natural. Então a ideia aqui é mostrar projetos que sejam principalmente sustentáveis, é essa ideia? Hoje nós falamos, usamos esse termo, mas curiosamente nos anos 30, 40, nunca nós temos na fala dos arquitetos essa preocupação. Isso está introjetado no próprio raciocínio do arquiteto, ou seja, a boa arquitetura, ela sempre leva em consideração a boa relação com o meio ambiente. Hoje sim, como nós temos essa preocupação muito forte, esses projetos ganham, na verdade, um interesse renovado, porque parece que eles são muito atuais, quando na verdade eles já fazem parte da história. Por outro lado, eles são bons exemplos para os jovens projetarem a arquitetura de hoje e de amanhã. Eu vi esse projeto que nós temos aqui, a Casa de Vidro, um projeto de 1950, ali do Morumbi, e que realmente está bem dentro do que você está falando. É de uma arquiteta estrangeira, ali na Bobade, italiana, radicada aqui no Brasil, autora do MASP, na Avenida Paulista, e do Sérgio Pompeia. Isso também é bom para ilustrar que não foi a arquitetura brasileira que inventou diversos dos estratagemas aqui colocados. Nós sempre dependemos de ideias vindas do exterior, em especial da Europa. O que nós temos aqui é como a arquitetura brasileira adaptou essa arquitetura, vinda de fora, exótica, portanto, às condições específicas do nosso país. E me parece que é de uma felicidade extrema essa transposição que gerou uma arquitetura de uma grande riqueza e faz até que uma arquitetura importante, como a Lina Bobade, se ajuste e se adeque a esse tipo de tradição. Abílio, quem quiser ver a exposição tem que vir até quando? Olha, a previsão é até dia 1 de agosto. Então, ainda há um bom tempo, tem todo o período de férias aí de julho. O Instituto fica aberto durante o dia, até as 20 horas. Quer dizer, há ainda um período bem grande aí para os interessados poderem conhecer a exposição. E vão se divertir, porque tem uma diversidade enorme de projetos e principalmente de suportes de dispositivos. É, o suporte de multimídias aqui está bem grande, vários vídeos, né? Vários vídeos, animações em computação gráfica, fotos animadas, tem para todo gosto, vamos dizer assim. Está certo, obrigada. E a gente termina agora com uma imagem aqui da Casa de Vidro, da Lina Bobade. E a gente termina agora com uma imagem aqui da Casa de Vidro, da Lina Bobade.